Oi, oi, gente! Eu sou a Mila, do De Livro em Livro, e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro O Clube dos Oito, do Daniel Handler. Gente, o Clube dos Oito foi publicado pela editora seguinte, e confesso que eu só fiquei curiosa mesmo, o título é muito curioso, né? Mas eu fiquei mais ansiosa pra ler esse livro, porque ele foi escrito pelo Daniel Handler. E o Daniel Handler, pra quem não sabe, ele é o mesmo escritor de... Por isso a gente acabou, que tem resenha no blog, então vocês podem conferir aqui no box de informação. E eu amei esse livro, por isso que a gente acabou. E também ele escreveu sobre o pseudonym de Lemony's Nick, as das aventuras de série, e quem poderia ser a uma hora desse, eu acho, e outros livros também. Esse livro, inclusive, já tem resenha no blog, mas eu resolvi fazer uma resenha em vídeo, porque às vezes o público que acompanha o blog não é o mesmo público que acompanha aqui o canal. Então, eu trouxe aqui em vídeo também essa review sobre o livro, a minha opinião, a minha experiência de leitura. Que, na realidade, eu amei o livro, mas eu confesso que eu fiquei angustiada em algumas partes. E aqui a gente vê... Primeiro eu vou começar do começo, porque pra não ficar muito confuso pra vocês. Que eu fiquei muito eufórica, eu fiquei, então às vezes eu posso me empolgar aqui e falar demais, falar rápido demais, falar confuso, de forma confusa, mas eu vou tentar organizar as ideias. E vai acompanhar a história da Flannery Cope, não sei. E ela é uma adolescente, ela é uma jovem que tá cursando, acho que é o último ano do colagial. E por isso a gente pode ver já que é um EA, é considerado um EA, que é com esses adolescentes que estão ainda no ensino médio ou ensino colagial. E é bem interessante, porque a gente... Porque a gente é um trailer psicológico, é. Mas é um trailer psicológico destinado mais pra jovens adultos. Ao invés de outros trailers psicológicos, a gente vê que já é destinado mais pra adultos mesmo. Por isso tem uma elaboração mais detalhada, mais minuciosa e tal. E também vai abordar temas, assim, mais difíceis de ser abordado, mais tabu. E aqui a gente já vê que vai abordar temas muito importantes, claro, mas de uma forma diferente. Principalmente se a gente levar em consideração que foi o Daniel Handler que escreveu. Porque o Daniel Handler tem esse tipo de narrativa, assim, bem bizarra. Ele escreve de forma bem bizarra. De certa forma, até assustadora. E pra quem não tá acostumado, vai se surpreender e talvez vai achar até um pouco cansativo. Porque nos primeiros momentos do livro é realmente cansativo. Apesar de eu já conhecer a escritora, a forma de escrever do escritor. Eu confesso que no começo eu tava achando bem chatinho mesmo. A personagem não tava me chamando a atenção, que é a Flannery. E como eu disse, aqui ela vai contar a história dela através de diários. Do diário que ela escrevia, que ela tem esse costume de escrever diários. E ela tá revisando os diários e fazendo alguns comentários sobre os episódios que aconteceram no diário. E é incrível porque ela vai contar que ela matou alguém. Logo no começo do livro a gente sabe que ela matou alguém. Então a gente tem que deduzir como foi que isso aconteceu. Então a gente vai lendo cada parte do diário que vai contando o dia, o mês dos eventos. E ela vai contando o que aconteceu em cada dia que culminou no assassinato do garoto, do colega, que é o Alex. Então gente, é muito incrível porque eu fiquei muito confusa durante a leitura. Porque a gente vai sendo apresentados a cada dia, a cada página do diário dela. Que é o resultado, é esse aqui. A gente vai acompanhando situações que a gente percebe que ela realmente está apaixonada pelo Alex. Que o sonho dela era ficar com ele. E ele é aquele garoto tipo escroto mesmo, sabe? Fica brincando com os sentimentos dela mesmo, assim, tipo, marca e encontra não vai, esse tipo de coisa. Ele é bem merda mesmo, o garoto é uma merda. Ela pode não ser assim a garota tipo mais certinha do mundo, mas o garoto é escroto. A gente dá uma raiva dele em vários momentos, só que obviamente que ele não merecia o destino que ele teve, né? Obviamente que ser escroto da vida não significa que a pessoa precisa morrer. A pulseira fascinada, principalmente da forma como foi. Então ela vai contar como que isso aconteceu. E aí ela acaba entrando no Clube dos Oito. Que é um clube, é um grupo de amigos que se reúnem pra comer. Então é bem interessante essa parte. E ela vai dizer que quando aconteceu o assassinato. E muita gente ficou comentando que o Clube dos Oito era um seito. Era tipo, muitas fofocas, muitas coisas surgiram, muitas histórias surgiram. A partir dessas reuniões de amigos. E aí a gente vai acompanhando a história desses adolescentes, desses jovens, do colegial. Os desafios de trabalhos escolares. Os desafios de aprender a conviver com os sentimentos, com as rejeições. E os momentos de lazer. Como eles também exageram, às vezes, no modo de lazer. Mas assim, na intenção de se divertir mesmo, acaba acontecendo alguns excessos. Como de drogas, bebidas alcoólicas. Bem, enfim. De muitas situações. Que às vezes fogem do controle. Tanto é que a gente vê o que acontece. Só que durante a leitura, eu fiquei assim, imaginando como que ela vai matar esse cara, esse garoto. Se ela é doida por ele. Se ela gosta dele. O que? Eu só pode ser... Eu ficava imaginando um monte de coisa. Que seria um acidente. Que... Ou ela estava escondendo realmente quem que tinha matado. E um monte de coisa, gente. Mas nada, nada. Nada do que eu estava imaginando. Na minha cabeça. Me preparou. Porque realmente... Foi, tá entendendo? Os plot twists desse livro é uma coisa de outro mundo. De outro mundo. Tipo... Eu li e eu fiquei criando minhas teorias. Os meus pensamentos e tudo. Mas eu não... Nunca, jamais, cheguei a imaginar que ia acontecer o que de fato aconteceu aqui, gente. Eu realmente fiquei muito surpresa. Fiquei passada. Inclusive, a que a gente vai abordar, como eu já disse. Temas, assim, bastante pertinentes. Temas que... Que parecem ser discutidos entre os jovens. E a gente vai acompanhar o último ano dessas jovens na escola. De todos os desafios que eles vão passar durante o último ano. Inclusive, que a gente sabe que nem todos os professores, nem todos os mestres, nem todos os diretores Estão realmente preocupados com os jovens, com o que eles fazem dentro ou fora do ambiente de escola. E que, às vezes, está acontecendo algo que você sabe que está acontecendo, mas eles acham que não deveriam interferir. Então, eles acabam fechando os olhos. E aí, acabam acontecendo situações, assim, realmente grandes, que fazem toda a diferença. E que a gente, às vezes, não sabe de quem é a culpa. De quem é. Como que isso é uma bola de neve. Vai crescendo. E incontrolável. E as pessoas simplesmente vão ignorando. E quando chega um momento que não tem mais jeito, né? Explodiu, a bola estourou. Mas, assim, a gente também vê um assunto muito, muito sério. Que o livro vai abordar um pouco, não só dessa questão de drogas, álcool e esse tipo de coisa. Mas ele vai falar muito sobre a questão do sexo, da violência. E acontecem situações que realmente são tristes e me deixaram com o coração muito, muito, muito apertado. Muito, muito angustiada. E eu fiquei bastante triste porque eu tive que parar a leitura e respirar fundo. Porque me tocou profundamente algumas situações que aconteceram aqui. E como a criatura gritou por socorro, pediu ajuda e simplesmente ninguém, ninguém, escutou. Ou se escutou, fingiu que não escutou, entendeu? Então, é um livro que me marcou profundamente. Que me deixou muito curiosa. E como eu disse, eu sou meio lesada pra descobrir quem assassinou, quem matou quem. Como foi que aconteceu. Mas o livro, ele vai dando várias pistas, só que eu realmente sou lesada. Depois que eu descobri, depois do plot twist, assim, da revelação, assim, eu fiquei passada mesmo. E aí, eu fui, gente, eu passei, depois que eu terminei de ler, eu fiquei dias pensando no livro. Fiquei dias pensando na história, assim, tipo, cara, como foi que eu não percebi isso? Passada, gente. Então, depois de vários dias pensando na história, eu descobri que tava ali as dicas todas, todas as dicas. E eu não consegui enxergar, gente. Então, a gente também vê muito a questão de transtornos psicológicos, dessa questão de violência, de abusos, de excessos de tudo no mundo. E de falta de estrutura emocional pra lidar com vários problemas na sua família, na escola. Então, é uma fase muito difícil que merece total atenção, claro. E esse livro nos faz refletir bastante sobre isso, mas a gente se diverte, a gente fica, assim, meio neurótica mesmo, assim. Porque eu li muitos livros, assim, que me deixaram muito ansiosa, assim, durante um mês. E esse foi incrível, gente. Simplesmente incrível. Se eu pudesse indicar, claro que, como eu disse, o começo do livro é um pouco chatinho. O Daniel Renner tem uma forma de escrever toda irônica, assim, bem debauchada mesmo, como se estivesse debauchando de tudo. E ele traz esses personagens super loucos, que, tipo, o personagem tá contando uma história ao mesmo tempo que ele tá falando com ele mesmo. Então, é bem doido. Então, você tem que se situar, você tem que, tipo, entender que aquilo ali tudo é uma loucura. E aí, depois que você entender tudo isso, você vai se divertir bastante, porque o livro, ele traz vários questionamentos, vários... E é incrível, gente. Simplesmente eu gostei bastante. Eu me surpreendi. E, assim, eu surpreendi pra vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, desse vídeo, dessa minha opinião sobre o livro. E eu espero que tenha incentivado vocês a ficarem curiosas e a tentarem descobrir o que diabos aconteceu dentro desse livro. Porque, até hoje, eu tô, assim, passada, como eu fui tapada de não ter descoberto o que é que tava acontecendo. E aí, se você também precisar desabafar, ou se você já leu o livro e quiser conversar comigo, gente, por favor, conversa comigo sobre esse livro. Porque eu preciso conversar com alguém de sério, de verdade. E antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de dizer pra vocês que a gente tá rolando promoção aqui no canal. Mil inscritos. Quando a gente fizer, vai rolar um sorteio de um kit lendo com um livro e alguns mimos incríveis. Então, eu vou deixar aqui no iCard pra vocês conferirem a promoção e participarem. E é isso, gente. Não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de dar um joinha aqui, porque você vai estar me ajudando e me incentivando a continuar a postar vídeos, a falar de livros pra vocês. E fazer indicações, assim, tipo, como essas. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!